Alô, alô pessoal do canal, tudo bem? Hoje eu vou passar para vocês as nossas botinhas sociais de R$ 37,00, tá? R$ 37,00 no atacado, é simplesmente um preço excelente. A SLZ Calçado se mostra, pessoal, cada dia mais a melhor opção de compra da cidade de Franca. Se você é lojista, sacoleira ou vende sapato dropshipping na internet, venha ser nosso cliente, pessoal, a seguir os quatro modelos da nossa botinha social. Não esqueça, pessoal, de se inscrever no canal, dá um joinha aí ou um não joinha, se você não gostar, também vai servir para melhorar o nosso produto, tá bom? Um grande abraço para você, muito obrigado, boa semana e tá aí as fotos, pessoal. Vamos que vamos! Far from me, and further on you ran I tried believing you were leaving For another man Some man Who knew his way through To Montezuma I tried believing you were leaving